Tudo bom com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Gaelia Diniz. Hoje é dia da gente continuar a fazer esse vestido lindo maravilhoso que vocês viram aí no começo do vídeo, tá bom? Agora a gente vai aprender a fazer o... Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Gaelia Diniz. E hoje a gente tá fazendo esse vestido lindo maravilhoso que vocês viram aí no comecinho do vídeo. Se você tá curtindo, deixa o like, se inscreve e compartilha nas suas redes sociais, porque ele é muito bonito e muito fácil de ser feito. Ele é todo um square e eu tenho certeza que você vai amar o passo a passo. Pra fazer esse vestido eu tô usando o fio Cléa 1000, nesse tom de verde, 552,15, tá? Que é esse tom de verde. E usar também, gente, a agulha 1.25mm pra trabalhar, que é a agulha indicada pelo fabricante. Esse é o square que vai no vestido. Se você tá dizendo, ah, não, mentira, 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 mentira. Eu vou mostrar pra vocês também, ó, a medida dele. Em diâmetros, o nosso square fica com 7cm de comprimento de diâmetro. Basicamente isso aqui, ó. Aliás, gente, é 6,5, ó. Esse é o tamanho do nosso square. E a gente vai trabalhar juntinhas, tá bom? E são três carreiras rápidas de serem feitas e unidas. Olha só, eu já deixei mais alguns. Essa aqui é a última carreira. E eu já deixei alguns prontos pra gente ficar mais fácil a gente trabalhar, tá bom? Vou deixar o meu square bem bonito aqui. Vou aqui dar um pouco mais a minha câmera. Tô com o cantal, hein, doendo. Porque o mulico passou com a murinha aqui no cantal, hein. Ficou doendo. Vou fazer a nozinha inicial. Tá bom? Desse jeito. Vou dar um zoom aqui pra ficar mais perto. Agora sim. Acho que tá aqui mais pertinho da gente, né? Eu vou fazer da seguinte forma. Nozinha inicial. E agora, lá vamos nós. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Primeira correntinha aqui. Ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas pra subir. Um ponto alto. Minhas três correntinhas aqui, vale o meu ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, onze, doze. Exatamente serão doze pontos altos que você vai ter que colocar aqui dentro, tá? Primeira correntinha, faço ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Laço duas vezes. Ponto da frente, um ponto alto. Duplo. Tá bom? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Próximo ponto. Que é esse aqui. Ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Ponto alto duplo no ponto seguinte. Ao final, eu vou ter exatamente doze casinhas dessa. Uma, duas, três, quatro. Laço duas vezes. Próximo ponto, novamente. Ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro. Se eu estiver fazendo com o fio mais grosso, com o fio one, vai ser as quatro correntinhas. Olha, provavelmente, eu não consigo que você coloque menos do que quatro no outro. Tentei fazer com três e não deu certo. Três, quatro. Tentei fazer com três e não deu certo. Eu acho que não vai ter diferença pra os fios, mudando de fio não, tá? Duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui, eu finalizo com um ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro. Um, dois, três. Na quarta correntinha de baixo pra cima, fecho com um ponto baixíssimo. Vamos conferir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze casinhas. Aqui dentro, eu vou colocar um ponto baixo e uma, duas, três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, né? Laço duas vezes, um ponto alto duplo, outro ponto alto duplo. Desse jeito, ó. E a minha inclina, mais inclina. Uma, duas, três correntinhas, laço. Próxima casinha. Um, dois, três. Pergunta que não vai, que vocês vão me fazer. Ah, eu posso colocar isso aqui, fazer todo em alto duplo? Pode. Eu vou ficar um pouco maior, tá? Quanto, mesmo que eu faça com uma, eu tenho que fazer com alto duplo? Tenho que fazer com alto duplo, sim, tá? Senão, você não vai ter o mesmo efeito. Agora, eu vou fazer o seguinte. Essa é a minha última carreira. É a carreira de união. Eu vou verificar ali a união dela e como que é feita. E volto com vocês. Verifiquei a união como que é feita. A gente vai prender em um ponto. Como eu tenho correntinhas, eu vou fazer uma correntinha aqui. Aqui, ó, nesse ponto. Uma alcinha qualquer. Uma correntinha. Laço duas vezes. Aqui do outro lado. Um. Dois. Três. Uma correntinha. No próximo ponto baixo. Correntinha. Laço duas vezes. Um. Dois. Três. E vou seguir minha carreira. Uma, duas, três correntinhas. E os bloquinhos até finalizar. Tá bom? Esse vai ser nosso primeiro esquadrão. A união. O segundo vai ser eminado da seguinte forma. Olha só. Fiz toda a rota do meu esquadrão. Finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Na quarta correntinha de baixo pra cima. Pra fechar aqui o nosso trabalho. Vou arrematar o fio aqui. E o meu segundo esquadrão vai ser bem simples. Tá? Tô aqui no meu ponto. Fiz a união. Tá? O meu terceiro esquadrão. No caso, né? Vou vir aqui pra dentro. Novamente. Uma, duas, três correntinhas. Meu ponto baixo aqui vale a minha primeira correntinha. E a soma desse daqui vale o meu primeiro ponto alto. Duplo. Tá bom? Aqui. Agora vamos pra união. Eu vou fazer a união da seguinte forma. Uma, duas correntinhas. E vamos lá. Um, dois, três, quatro. Não vou unir. Eu vou pegar do quinto. Quinto e sexto ponto. Aqui e aqui. Tá? Vou vir bem aqui nesse ponto. Eu sempre vou deixar quatro alcinhas. De fora da contagem. Tá bom? Eu acho que eu torci, mas eu extorsi. Consegui extorsi. Peraí, gente. Acho que eu copie correntinha demais aqui. Coloquei. Vamos fazer só uma correntinha aqui pra ficar mais fácil. E pronto. Desse jeito, ó. Vou trocando abaixo aqui. Correntinha. Correntinha. Laça duas vezes, vem pra cá. E vamos embora. Trabalhar a nossa volta inteirinha. Eu vou terminar esta volta. E venho com vocês pra pegar a nossa segunda fileira, tá? A nossa segunda fileira, a forma como você prender todos os squares da segunda fileira, os squares que eu vou prender, são intercalados. Entre esse e esse espaço aqui. Vai ficar desse jeito, ó. Um aqui. E o outro aqui. Quando a gente tiver pregar, terminada essa primeira fileira, a gente vai pra segunda. A forma como eu vou unir esses dois squares é exatamente a mesma como você vai prender todos os demais. Bora lá. O seguinte. Sempre a gente vai emendar dessa forma, tá? Lembrando de deixar um, dois, três, quatro pra baixo. Um, dois, três, quatro pra cima, tá? Essa é a regra. Por quê? Porque quando eu for prender a minha segunda fileira, ou terceira, ou quarta, eu vou precisar prender o meu square dessa forma. Nessa e nessa ponta. Nessa e nessa ponta. Tá ok? Eu vou fazer aqui, pra começar, o ponto baixo aqui de dentro, que já tá feito. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um. Dois pontos altos duplos. Correntinha novamente. Eu vou pegar nessa ponta aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem essa daqui. Essa aqui foi a do união. Essa eu vou pegar nessa. Ponto baixo aqui. Correntinha. Alto duplo aqui. Um. Dois. Dois. Três. Correntinha. Prendo aqui. Uma correntinha novamente. Laço minha agulha, venho pra cá. Um. Dois. Três. Três. Novamente. Correntinha aqui. Vou ir pra o meu segundo square da primeira fideira, ó. Pra esse ponto aqui, ó. Tá vendo a união aqui, né? Tá certo? Aqui é a união. Vou prender aqui. Ponto baixo aqui. Correntinha. Correntinha. Ai, a pruma, meu filho. Laço duas vezes e vem pra cá. Um. Dois. Cadê tu olhinha? Peraí. Consegui. Três. Mais uma correntinha. Prendo aqui, ó. Na próxima. Ponto baixo. Correntinha. Laço. Venho pra cá e vou trabalhar o restante do meu square normalmente. Uma coisa que eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando. Se eu quiser aumentar esse square, como que eu posso fazer ele? Gente, o máximo que você pode fazer aqui é aumentar pra alto triplo. Eu não digo que vocês aumentem mais voltas, porque você vai mudar o desenho do seu square, tá? Eu vou terminar essa volta e venho com o segundo. Vamos lá pregar a segunda, a segunda escolha, a segunda fileira? Lembrando que todos os demais serão pregados da mesma forma. Meu segundo escolha eu vou pregar nesse ponto, nesse, nesta alça, nessa, nesta aqui e nessa, tá? Tá bom? Bem simples assim. Aqui, ó. Correntinha. Venho nesta alça aqui, ó. Ponto baixo. Correntinha. Laço duas vezes. Próxima casinha. Um. Dois. Três. Correntinha. Próxima casinha aqui. Ponto baixo. Correntinha. O que eu detesto fazer de unir-score, gente, é porque a linha escorrega da minha mão, faz um gosto. Um. Dois. Três. Correntinha. Venho aqui no cantinho, ponto baixo. Correntinha, laço. Laço duas vezes, venho aqui, ó. Um. Dois. Três. Correntinha. 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 Volta. Um. Dois. Três. Correntinha. Correntinha. Tô indo para o meu terceiro e último esquadro da minha fila. Prendo aqui. Correntinha. Vira. Um. Dois. Três. Correntinha. Correntinha. Prende aqui. Correntinha. Volta. E um. Dois. Três. E faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou finalizar a minha carreira. Olha. Tá feita a união. Desta forma. Você vai unir todas as alcinhas. Olha, gente, como fica bonito. É um esquadro tão simples, tão delicado e perfeito. Pra fazer uma peça bonita. Tá bom? Um detalhe importante. Se você quiser fazer maior, faça com o fio mais grosso. Ou então, dê preferência a fazer com ponto alto triplo. Mas não aumente a quantidade de carreiras em volta do seu esquadro. Porque vai mudar a aparência e não vai ser o mesmo desenho. Se você quiser, faça uma carreira de ponto baixo em toda a volta do esquadro. Antes de fazer a união. Porque também vai dar certo. Muito obrigada pelo seu carinho. Pela sua atenção. Pela sua companhia. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.